Música 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 A voz Mas então você fazer esse A não adianta nada Como é que eu faço? Não faz, não faz, eu não gosto disso Acho muito chumante, eu quero preservar a minha voz Que filha da p*** Vai sem falar e ai coloca você mesmo falando É, vamos dublar, vamos lá Atenção Música 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 Essa é a realidade, você já passou por uma situação que você viu alguém que te sacaga, às vezes você nem se vingou, porque a vingança às vezes pode ser indireta, você não está buscando a vingança, mas a pessoa que te causou o dano pode estar prejudicada no futuro e esse sentimento, quando você vê uma pessoa que merecia sofrer uma vingança do universo, por exemplo, ou que você trabalhou para isso acontecer, o sentimento é puro, é autêntico, é humano. A vingança é um sentimento humano. Não, isso não é mentira. Bicho não se vinga. Bicho não se vinga. Talvez macaco. Pô, é, é. Talvez. Mas então, vamos falar dos melhores filmes de vingança aqui. Número 10, Gangues de Nova York. Isso. É um filme que a história é construída na vingança. Trabalhado na vingança. Trabalhado na vingança. Leonardo DiCaprio é filho do Leonis. Leonis. Imigrantes irlandeses em Nova York. Na época em que Nova York realmente era cheio de gangues diferentes, de imigrantes diferentes, vários grupos, se organizava assim. E aí o Daniel Delis matou o Leonis. E aí o Leonardo DiCaprio... Um priest, né? Ele era um pastor religioso. Ele era um gangster religioso. Exatamente. Ele tinha a cruz e ele puxava... 2020. Dá uma retada, dá uma... E aí o Leonardo DiCaprio era criança, ele cresce e ele decide se vingar. E ele acha que a melhor forma de se vingar é se infiltrando na gangue do Daniel Delis. Ele quer por dentro. Ele quer, é. Ele quer pegar tudo por dentro. Ele quer matar dentro pra fora. E é um filme longo. Um filme... É, né? Tipo assim... Ficaram demais. Às vezes é meio arrastado. Mas é mais escocese. E aquele bigode, né? A bigode... O filme que me fez crescer o bigode. Exato. Você não tinha bigode. Não tinha. Eu falei, agora eu tenho que chegar lá. Então o filme ser longo tem sua importância. Sim. Porque a gente não pode mostrar pouco um belo bigode. Quanto mais tempo de tela um bicote tiver, melhor. Melhor, melhor. O bigode é iradíssimo, cara. O bigode é iradíssimo, cara. O bigode é iradíssimo. O mais foda desse filme é que no final tem uma grande guerra e tal. Guerra de gangue. Exato. O Leonardo DiCaprio consegue se vingar. Ele mata o Daniel Delis e morre também. E eles são enterrados lá no cemitério. E aí, cara, tem a cena mais foda. Que é o filme essa cena. E aí você vê em primeiro plano o cemitério. As lápides lá de todo mundo que participou dessa guerra. Por isso que o filme longo é importante. Você entrou na vida dessas pessoas. Você comprou a briga dele. Você viu todo esse rolê. Todo esse mundo. A importância que você tinha para eles. A importância de todo esse mundo. Todo esse conflito e tal. E aí quando o cemitério está em primeiro plano e a ilha de Manhattan no segundo plano, o tempo começa a acelerar e aí você vê a cidade crescendo. Os prédios crescendo. Se modernizando. A vegetação vai crescendo em volta das lápides e tal. E aí vai nascendo os arranha-céus cada vez mais. O World Trade Center vai crescendo. E aí no final, cara, o cemitério nem existe mais praticamente. A cidade mudou, tudo aquilo se transformou. E todo aquele conflito, todas aquelas histórias, toda aquela guerra. Nada que não importa mais. Nada, o tempo come tudo, cara. Não existe nem mais a lembrança, a memória de todo aquele mundo que era tudo. É eles ali, né? Pô, está toda arrepiada aqui, cara. Uma arte escocese é foda, é genial demais. Número 9, Cabo do Medo. Ah, é um filme de vingança de bandido, né? Só que é, só que a vingança não é o herói, né? O herói da história que é... É que nem sempre o ving... Porque todo mundo é livre pra vingar. Exato. É a liberdade máxima. É, exato. Counselor! Come out, come out wherever you are. Cara, o Robert De Niro trincado. Trincadaço. Bandidaço tatuado, cara. É sinistra esse filme. E ele quer se vingar do promotor que botou aí na cadeia, né? Nick Nolte. Nick Nolte. E ele vai cercando. Ele não é uma vingança que vem desapercebida. Não é qual é? Não. Quando tu vê, pum, tomou a vingança. Não, não. Ah, ele tá lá. Ele vai anunciando que tá vindo. Ele é rondão. Então ele começa a aparecer a família, vai no cinema, ele tá dentro do cinema com um charuto. É. Exatamente. Que desagradável, que deselegante. Excuse me. Ah... Mas quando vê não é deselegante. É vingança! Esse incômodo! Pera aí. Para a perna. gegeben. Por favor, citação legal. Não é deselegante. É vingança. Maravilhoso! Porque a vingança, ela vai te incomodar. Ela tá aí pra isso. É! Ninguém vai ficar... Um dos likes vai ficar triste com a vingança. Não tem uma vingança aqui com os dois likes com eles. Não, não, Exato. E ele tá lá, e aí, no jantar, e aí, o cara começa a botar, sei lá, dedão na boca da filha, umas maluquices. E a vingança, ele vai se infiltrando, vai se infiltrando. Cada vez mais perto, né? Exato, ele tá chegando, cara. É como se ele ficasse cada vez cercado. É muito maneiro, porque ele vai se aproximando, até que ele chega via de fato mesmo, que ele, né, parte pra violência concreta e para com esse terror que ele tá gerando em volta da família. E aí, depois, no final, ele começa a gritar que nem um louco, que é uma cena muito maluca, que até hoje eu não entendo. Tem aquele negócio dele, muito louco. Sabe um outro filme de vingança que a gente não botou aqui? Não, ainda não é um filme de vingança, é um momento de vingança, que eu acho que vale estar aqui, porque é amigo do Robert De Niro, Joe Patsy. Não tem nenhum filme de vingança do Joe Patsy, mas aí tem os momentos explosivos de vingança. Tá vendo? Sim. Aquela cena lá do, 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 do bar, tá o De Niro, Joe Patsy, e aí o cara fica sacaneando ele na prisão, não sei o que lá, bababá, e aí ele vai e volta com a caneta e tu, 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 pisa na cabeça, caraca. Essa é uma vingança imediata, não tem plano, não tem nada. É, não, 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 não. Vingança. Lembrei agora. Número 8, Poderão Chefão. Poderão Chefão. Não é um filme, não só um filme de vingança, mas é que... Tem bastante momento de vingança. É, é o suficiente pra, exatamente. Tem o Don Correone que começa se vingando. What? No filme 2. Tá, no segundo filme. Isso. Quando você vai ver a história. Ele é jovem. Ele mata aquele cara da roupa branca, que tira a lâmpada, lembra? Ele premedita. Ele tira a lâmpada, leva a arma, dá um tiro com a atuária, até ela pega fogo. Ah, mas isso é com ele jovem. Ele jovem. Ah, tá, isso já é, tá, tudo bem. E aí, ele tem isso, ele mata também o cara que matou a família dele. Isso. Faca na bucha. Abra ele de baixo pra cima. Ele finge que ele é uma coisa, vai visitar o... Ele já tá aí. Ele fala... Aí, ele rasga debaixo pra cima inteiro, bota que pariu. Mas ele fica velho e não quer mais. Não, ele... Ele, ai, meus filhos, minha família, não vão fazer briga. Porque mataram o Santini. Isso. Santino. Que Santini? Que porra é essa? Respeita o povo, cara. Desculpa. Eles mataram o Santino. Numa vingança, não foi? É. Era guerra das... Não é máfia, né? Mataram ele no pedágio. Toda vez que eu vejo o pedágio, eu fico... Ai, o Santino... Toda vez que você vê um pedágio? Eu lembro do Santino. É muito marcante. Porque ele... Coitado, ele não... Coitado? Ele não tinha nada de coitado. Mas aí, ele fala assim... Não, não vou me escalar. Primeiro que dói o coração. Eu falei... Luca, they do my boy. Nossa. Pá balão brando, né cara? Puta que pá balão brando. Luca, they must? Não é bo... Mas ele fala, não. Nada disso. Acabou. Eu aceito. Mas aí... Aí entra o Michael. O Michael que é... Esse é bigativo mesmo. Esse é sangue. Esse não deixa... Cara, esse cara manda matar o irmão, brother. É... O cara dá o beijo da morte no preso. Esse é ruim. Manda e bata no barquinho. Bicho ruim. Exato. No barquinho. Caraca, é brincança. É maluco. É o demônio esse. Aí... Ele se vinga lá do chefe de polícia. Ele se vinga de todo mundo. De todo o mar, tá geral. Tira na garganta. O cara não termina nem o espaguete. O cara... Exatamente. Caraca, é maluco. E aí... E todas premeditadas. Pra caralho. Mafioso não é explosivo. Por isso que o Santino se fudeu. Porque o Santino era explosivo. Sim. Tudo em cima da hora. Exato. E o pai falava, não seja assim. O cara que batia na irmã... Isso. Ele vai lá e explode a cara do cara. Mas aí perdiu mesmo. Então, isso é vingança e tal. Mas ele é explosivo. Explosivo. O Michael era calculista. É. Tanto que quando ele mata finalmente o cunhado. Manda matar no final do primeiro filme. Ele arma tudo. Bota o cara sentado na frente. Bota o cara atrás. Garrotezinho. Pezinho. Pezinho no para-brisa. É isso. E aí, no terceiro filme. Depois desse banho de sangue todo. E a espécie do terceiro filme é ruimzinho. Mas ele tem um bom fechamento, né? Exato. Porque eles vão e matam a filha dele. É isso. E aí tem o maior grito sem voz. É. Fodido. Que ele não abre pra caralho. E aí a vingança final. Essa é a verdadeira vingança que nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Exato. Que essa aí não leva a lugar nenhum mesmo. E aí ele termina a vida velho, sozinho. Morre sentado na cadeira. Olha, Cecília. Não é um filme sobre vingança, mas puta. É, mas é muita vingança. Vingança tá ali, né? Já tá ali. Número 7. Amnésia. Amnésia é uma puta filha de vingança. Amnésia é uma puta filha de vingança. Esfenola. Esfenola. E é um filmaço por quê? Ele tem a mesma parada, né? Foram atacados e tal, morreu a esposa. Só que ele tomou uma porrada na cabeça e ele ficou com amnésia. Ele, a cada tantos minutos ele esquece de que tá acontecendo. É, tem uma perda de memória recente. Perda de memória recente, exatamente. Ele lembra da esposa, ele lembra que ele foi atacado, que a esposa morreu. Ele lembra que ele quer se vingar do assassino. Mas as informações, ele não sabe quem é. E as informações que ele vai coletando pra desvendar que é um assassino, ele perde. Porque a cada cinco minutos ele dá reset. Ele não sabe onde ele tá. Eu não sei o que tá acontecendo. Sinistro. E aí ele vai tatuando na pele dele as informações que ele vai descobrindo. Isso é uma ideia muito foda demais. Ele vai tatuando pra ele lembrar o que que ele tá fazendo, o que que ele tá buscando. E pra gente, que se você nunca viu esse filme, para tudo, para ver. Para agora e vai ver. Just remember, you were warned. Como ele quer dar pra gente, porque se ele contar essa história de uma forma cronológica. A gente sabe o que aconteceu, menos ele. Só que como ele quer colocar a gente na pele dele, ele faz o filme ao contrário. Então o filme começa no final. Aí transcorre uma cena. Aí a próxima cena, na verdade, é a cena anterior. Isso. A primeira cena. Aí a próxima cena é uma cena anterior. Então o que acontece? Quando a cena começa, você tá que nem ele. Perdi o lapso. Você não sabe onde ele tá. Você não sabe o que ele tá fazendo. Você não sabe o que ele tá em volta dele. Você acabou de entrar num novo lapso de memória. Exato. É foda demais. Você acabou de sair de um momento de amnésia. Exato. Você esqueceu tudo. Você não sabe nem nada. Isso é genial. Ok, então o que eu estou fazendo? Oh, estou procurando esse cara. Não. Ele está procurando mim. Porra. Isso é gênio, cara. Olha, isso é contar a história, vai. Porra. É foda porque... E aí a história funciona. Se você... Depois a galera fez isso, né? Montou o filme da forma cronológica. Da forma correta não. Da forma cronológica. Da forma cronológica. Da forma cronológica. O filme faz todo sentido. Mas olha o desafio de você fazer o filme fazer sentido de trás pra frente e você ir montando. Ah, gênio. O que tá acontecendo. Isso é gênio. E como começa no final, começa com ele matando o cara. É. Mas você não sabe o que que é. É muito foda. Você sabe o que que rolou, entendeu? E ele também não. E ele também não, caralho. Ele mata o cara e a vingança dele. E aí? Ah, claro que ele tem pra ajudar a contar essa história. Ele tem os momentos em preto e branco. Que é lá atrás. E aí eles vão na ordem cronológica. Então você meio que tem uma ordem cronológica em preto e branco que vai do início ao fim. E tem uma ordem ao contrário que é colorida. Que vem indo pra trás e você se encontra no meio. Mas tem plot twist. Tem. Tem plot twist, cara. Putz grila. Don't believe his lies. Eu nunca esqueci. Escreve na fotinha. Caraca. Número 6. Nove rainhas. Filmaço argentino. Agora, ele estando aqui... Ricardo Darin. Que é um... É um monstro. Um monstro. Um ator incrível. Puta que pariu esse cara. E é um filme que é de um... Malandro, um golpista. Um golpista. Um golpista. Não me insultes. E aí é um golpista experiente. Ensinando um garoto... Isso. Os golpes. Os golpes. É muito bom esse filme, cara. Aí o problema é o seguinte. Ele está aqui em Stop 10. É um spoiler daço do filme. Você tá falando sério? Ah... Pena. Mas agora já era. Você não tem cultura. Só quer filme de herói. Toma-lhe. É isso. Que é assim, que o filme parece que é a história de um golpista ensinando o outro. Isso. Mas no final... É uma história de vingança. Era uma vingança do golpi, do garoto... De todo mundo que esse golpista fudeu, se junta pra ficar o master golpe... O master golpe nele. Num golpista. É foda pra caral. Puta filme foda. Mas ó, mesmo você sabendo esse espalho era foda porque você não sabe exatamente... Nossa, é um filme massa, cara. Filma, sério. Nove Rainhas. É muito bom. Tururu. Tururu. Número 5. Gladiador. Porra. I will have my vengeance. In this life or the next. And I will have my vengeance. In this life or the next. Ah, ele... Ele enuncia vingança. Cara, cara que é vingança... É pós-morte. Ah, puta vida. Pô, é... Vingança na ressurreição. Exatamente. Na reencarnação. Cara, esse é um dos melhores filmes do Ridley Scott. É realmente um filme incrível. O filme já tem... É do ano 2022, 23 anos. E acho que o melhor trabalho do Russell Crowe também. Melhor trabalho do Russell Crowe. E o Rock in Phoenix. Porra. Manda demais, cara. Manda demais. Todo mundo manda muito bem esse filme. E... É a história desse... Desse... General que... Enfim... Maximus Decimus Meridius. My name is Maximus Decimus Meridius. É... Maximus Decimus Meridius. O... O filho mata o pai. Né? O imperador Marcos Aurelius. Ele falava... Ele queria que o... Que o... Maximus fosse o novo reino. Que o Maximus fosse o novo imperador. E ele fala... Cara, essa cena é muito foda. E ele fala, olha... É... Eu quero que você... O meu filho não vai herdar. Meu filho é um merda. Você que tem que ser o cara. Você que tem que ser o imperador. E ele fala assim... Não, eu quero ir pra casa. Eu quero... Porque ele ficava guerreando. E ele tava anos sem ver a família. É... Não quero isso. Eu quero vida tranquila e tal. E ele fala... Cara, é muito bom, né? Ele fala assim... Com todo meu coração, não. E nem pensa. E aí ele fala... Mas é por isso. É por isso que tem que ser você. É, cara. É muito foda. E aí quando ele conta pro filho ambicioso, né? Cara, a cena é muito foda. Porque ele fala, olha... Você não vai ser o imperador. Porque, ó... Aí ele fala, numera seus defeitos, né? Os seus vícios, né? E aí é muito bem... É muito bem feito. Muito bem escrito. E bem interpretado pelo Joaquim. Que ele fala assim, olha... Alguns vícios podem ser qualidades. Como ambição, sabe? Tipo assim, cara, essa cena é tão bem construída. E ele vai e abraça o pai. O Patricídio não abraça. Ele abraça o pai e sufoca o pai no próprio pé. Caraca, você fica agoniado, né? E aí, como ele sabia que era o Máximus... Tipo assim, bom... Vou acabar com esse cara. É isso. Tem que mandar matar. Mata todo morro! E aí ele leva... Mata a família do cara. Mata a família... Claro, não pode sobrar ninguém pra dele. E aí o Máximus chega... Capturado. Descobre. E aí... Caralho, brother! E aí ele vai de general escravizado. Escravizado é um gladiador, né? Meu nome é Gladiator. E aí ele vai fazendo esse caminho. Esse filme tem uma história tão maneiro. Ele vai fazendo todo esse caminho até chegar ao Coliseu. Foda. O grande. E se revelar, né? E a cena que ele se revela, cara. Ele fala... Escravo, tira o seu elmo e fale o seu nome, cara. Nessa época as pessoas tinham uns títulos, né? Era maneiro. Ele falava... Eu sou Máximus, décimo merídios, comandante das legiões do norte. No norte, é. Não sei o que lá. E a gente... O que a gente fala hoje? Eu sou Dave Paz, podcast. Que merda, hein? Produtor. Diretor. É fraco. Tu não é diretor? Tu não é diretor? Não tem força. Você não está dando crédito. A palavra não tem força, ok? Não. Commander of the legions. Ah! Olha isso! Sou showrunner. Editor... Showrunner. Editor... De livros. É, mas a gente tem que ter palavras melhores, eu acho. As palavras são fracas. Boa, você... Que palavra que tu quer? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Ele não sabe. Não sabe, não sabe. Não sabe, não sabe. Não sabe. Ele não sabe. Não tem mais, a gente perdeu isso. Queridinho. A gente está enfraquecido pela tecnologia. Queridinho. Número 4. A Princesa Prometida. Momento incrível. Ele é... Ele é... Não é todo mundo que está na vingança. Essa que é a parada legal desse filme. Hum. Cada um tem o seu rolê. Sim. Não é? Mas o Enigo Montoya... O Enigo Montoya... Que tem a ro... O plot dele é esse. Ele não só... Ele treina a inunciação da vingança. Exato. É uma vingança que vai na insistência e na persistência. Exatamente. É a vingança de paciência. Exatamente. E que é anunciada com... Porque além de ter matado o pai do Enigo Montoya, o homem de seis dedos, ele deixou as marcas no rosto dele. Espadachins. E que é anunciada com... De uma forma muito clara. Sim. E objetiva. Claro e objetiva. Ele estabelece todas as informações necessárias. Ele se apresenta e já falou sobre isso, né? Exato, né? Ele se apresenta... Ele estabelece o contexto... Exatamente. Por que eu estou aqui? Qual é o problema? E ele traz a solução. Prepare to die. Prepare to die. É perfeito. As expectativas do que vai acontecer. E a pessoa que vai sofrer o ato de vingança... Tá informada. Tá contextualizada. Exato. Ah, entendi. Ah, então o Enigo Montoya vai me matar porque eu matei o pai dele. Ok. Ah, entendi. Estabelecido. Claro, certo sobre isso. Essa informação está estabelecida. É uma boa forma de vingar. Hello. My name is Enigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Número 3. John Wick, I see. Tiramos foto com o Kian. Ah, o Kian... Minha segunda vez, inclusive. É, é, entrevistei o Kian. Olha, cara. Mas essa vingança é a vingança que escala. É? É uma escala, meu amigo. Ela perde a razão. Eu acho que perdeu a razão. Perdemos o controle da situação. Eu sou o cara que valoriza os animais. Eu valorizo o cachorro. Eu acho que o cachorro, na maior parte das vezes, é muito melhor que o ser humano. Essa é a realidade. Aham, aham. Mas... Chegar ao ponto que ele chegou, por causa de um cachorro, é um pouco demais. Não, mãe, mãe. Calma, calma. Mas não é assim. Ele foi forçado a entrar nessa situação. Não foi, não. Porque o doguinho, perdeu o doguinho. Ele tava fora. Ele é assassino da mafia e tal. A esposa morreu, deu o doguinho pra ele e tal. O cara... Sabe o que ele queria? Ele queria o carro dele. Nice ride. Eu quero o teu carro, porque o cara... O problema é o carro. Então, mas aí como ele não... Ah, eu quero comprar o teu carro. Eu não quero vender. How much? She's not for sale. Aí ele foi lá na casa do cara, fodeu o cara. E aí matou o doguinho do cara. É. Nem que pra ser vingado o cara não ter vendido o carro, o carro caraca. E aí mesmo, ele despertou a fúria de Baba Yaga, cara. E aí o que acontece? A parada escalou. Porque se ele escalou... Escalou muito rápido. Muito rápido. Muito intensamente. Os outros escalaram também, entendeu? É que essa vingança é ensurdecedora. Exato. Você tem a vingança silenciosa. O cara se vinga. O cara faz movimentos que prejudicam. Sim, sim. Essa é que eu mais gosto. Sabe? Você vai movendo as peças... Você vê... Pum! Checkmate. O cara nem sabe de onde veio. Certo, certo. A dele não. É loucura. Todo mundo tem que saber. Ele não tá satisfeito de só matar o cara. Só barulho. Não, não. Todo mundo tem que saber. Exato. E aí chama atenção e fala assim... Ou! O cara tá vendo aqui, ó. Tá jogando o rolê. É aquele negócio de máfia. Começa que um mata o outro, que mata o outro, que mata o outro. Isso, isso. Tá vendo? Que aí ele mata o filho do cara. Aí o filho do cara... Puta que pariu, babiaga. Mas não posso deixar barato. Se não eu perco minha força. Aí manda matar. Aí ele mata mais gente. Ih, agora que eu não posso deixar barato mesmo. Bota 7 milhões na cabeça dele de recompensa. Ah, difícil demais. Aí mata todo mundo. Aí bota 14 milhões de recompensa. Aí o cara é excomunicado. Excomunicado. Aí o mundo inteiro... O mundo inteiro está caçando John Wick. E ele, pra terminar essa história, tem que matar o mundo inteiro. Ok. Escalou rápido e forte demais. Número 2, Kill Bill. It's your brain. Cara, essa é uma vingança. Nossa, que vingança. Olha, o Tarantino é um cara que gosta desse tipo de filme. Mas essa é legal, porque sabe o quê? É a vingança, tipo um influenciador de vida econômica. É legal. Você tem que organizar sua vida, botar suas prioridades. Fazer listinho. Fazer sua lista, sabe? É isso, olha. Ela fala, vamos me vingar. Vamos fazer aqui o básico. Uma lista para saber de que eu tenho que me vingar. E bota de vingante. Nomes garrafais. As pessoas que ela tem que se vingar para não esquecer. E afinal de contas, eu posso pular a ordem. Que ela não só faz a lista. Ela mata na ordem. Porra. Lembra quando a gente fez a camisa da Kill Bilbo? Kill Bilbo, exatamente. Que era do Gollum, a lista do Gollum. É a lista do Gollum, maravilhoso. Mas é foda, porque cada vingança é diferente. E é legal, porque cada estágio... É uma vingança de verdade. E diferente. Tanto que na Ellen Drive, que ela era uma das piores, porque ela matou o Paimei. É, matou o mestre dela. É, exatamente. Porque o Paimei tinha tirado um olho dela. Quando ela foi insubordinada lá e tal. E ela falou que por causa disso... Paimei exagerou pra caralho o seu Paimei. Não é uma pessoa fácil o Paimei. Não vamos dizer. É, exatamente. E aí é muito foda essa vingança, porque ela não mata ela. Ela só tira o outro olho. Essa cena é tão foda das duas. Foi uma luta de espada dentro do treino. Um lugar confinado. Muito foda, cara. Um negócio de girar dificuldade. Tá, incrível. Você gera dificuldade. É. Porque no outro espada... Não é num lugar fechado, não. É num lugar fechado. Que aí a gente vai criar algo diferente. É. Algo que ninguém nunca viu. Tudo bem que esse filme tem luta de espada de tudo que é jeito. Exato. Mas então, como é que a gente vai extrapolar isso? Puta, foda isso. Cara, e aí elas ficam assim. Uma com a música subindo. E aí ela vai... Caraca. E deixa ela lá. Estrebuchando, cega. Gritando-se, estrebuchando. Caraca, é muito foda isso. Entendeu? A vingança dela pode ser... Tem outras formas. E vai saboreando, né? Nice. E a vingança final contra o Bill? Porra, cara. Uma coisa de louco, cara. É foda. Porque tem todo... Porque é isso. Em muitos momentos ela chega. Tipo, a Ellen Drive não. É uma vingança mais intensa. Elas só estão se caçando. É, exatamente. Mas lá no começo, quando ela chega pra matar a Vernita Green, lá na casa dela, com a filha dela, né? É todo um... Um outro... Uma outra dinâmica. A filha tá em casa. Ela chega. Aí a filha vai pro quarto. Elas ficam fingindo que estão velhas amigas conversando. E aí... E aí, cara, a mulher... E ela... A Vernita que ataca primeiro. E aí... É claro. Porra, porque... Ninguém é amigo ali. Eu sei, eu sei. Essa mulher vai estar aqui e vai me matar. Vai matar minha filha. É, não. Exatamente. Porque ela devia estar morta. Exatamente. E aí, cara, que cena a maneira de... Faca de faca putinha. É, não é muito fácil. Puta garra! Gatinho aí! Lembra da minha filha! Vem! 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 E aí, a galera fica botando pilha pro volume 3. Ah, não, gente. Porque a filha da Alma Thelma cresceu e poderia ser a vingança da filha. Esquece isso. Porque ela fala pra nós, se um dia você quiser se vingar... I'll be waiting. Porra, foda. A gente não precisa disso. Eu concordo. A gente tem uma história fechadinha. Deixa o Tarantino fazer outra parada. Então, a vingança contra o Bill é incrível. Porque depois de todo esse rolê enorme, são dois filmes e tal, ela chega no Bill. E aí eles conversam e tudo... É, é sinistro demais. O Tarantino sabe criar essas situações que você sabe que vai dar merda e você vai conversando e ele fala aquela história do super-homem. Clark Kent é a crítica do super-homem sobre toda a raça humana. E, cara, é muito foda porque ele tem essa história que ele conta que tinha o golpe mortal do Pai May, que era o Five Point Palm Exploding Heart Technique. The deadliest blow in all of martial arts. Que é uma coisa maravilhosa, cara. E que o Pai May nunca ensinou pra ninguém essa porra. Nem pro Bill, nem pra ninguém e tal, não sei o quê. É maneiro porque assim, não tem uma luta, não é tipo assim, a luta final. Fantástico, né? É só um diálogo, tensão total. Tensão no máximo. O tempo inteiro. É tipo aquele filme Herói, a luta da chuva. É. Que eles passam o tempo inteiro imaginando. Que eles estão só imaginando a luta, exatamente. Porque é isso, eles são tão fodas. É. A luta vai se resolver rápido. É, então aquela tensão é o pré-luta. É, exatamente. Então tá dando aquela pera-luta e ela com a espada aqui, ele falando, ah, não sei o quê. E aí quando puxa... Aí ela vai... E aí ela revela que... Porque ela sabe que ela... O Paimei ensinou pra ela. O Paimei ensinou pra ela. Paimei te ensinou a 5-point-palm-exploding-art technique. Of course he did. Mas ela fala chorosa, né? Exato, ela não queria, cara. Cara, é muito foda, maluco. É muito foda porque ela, apesar de tudo que ela... É Síndrome de Estocama que chama isso. É, porque ela mal-rubiu. Apesar de tudo... Apesar de ter dado um tiro na cabeça dela quando ela fosse casada. Apesar de tudo isso. Ela sente, né? Ela tipo assim, caraca. É foda demais. E aí ela fala que o coração explode, sei lá, você dá 5 passos e o seu coração explode. Cara, aí ele vai andando. Ele levanta com toda dignidade. Ele não se desespera, vão morrer, nunca mais vão mexer. É... Eu? Eu nunca mais mexeria. É isso. Eu ia pedir uma cadeia de rodas, ia dar um passo pra cadeia de rodas. Tá lá? E aí é isso. Aquelas cadeias de rodas furadas embaixo? É. Tá lá? Caga ali. Não, você acha que é só não andar que você não morre? É. Não, cara. É depois de um tempo que o coração explode. É isso. Não. Ele fala que dar 5 passos é só uma forma de você dizer que... Ah, é? É. Você acha que a mecânica da luz é andar? Eu acho que você é louco. Eu acho que é. Acho que é. E aí ele abotoa, né? É. Toda dignidade. Ele sabe que ele perdeu. E aí ele começa a andar e... E aí... Puta. Tarantino. Puta que pariu. Que vingança. Thank you. Thank you. Agora, Adagal. Se essa... É o número 2... Qual é a maior vingança do audiovisual da história? Avenida Brasil é claro, porra! Mas não tá na minha conta, não. Ah, cara, Avenida... Ah, meu amigo. Você que mandou. A novela que parou o Brasil! Boa noite, dona Garninha. Que maluca, garota! Todo mundo sente a... A vingança une as pessoas, cara. A vingança é a união. I'm vengeance. O mundo inteiro queria ver essa vingança. Vingança longa! Longa, longa. Porque, cara, ela... A Nina foi jogada no lixão. A dele fez, puta merda, cara. Era o negócio do gang de Nova York. Eu vou me vingar por dentro. Uhum. Eu vou destruir tudo. Eu vou entrar na família. Eu vou fingir que eu sou doméstica. Eu vou servir. Eu vou entender todas as artimanjas. Como funciona o mecanismo naquela família inteira. E eu vou destruir. Pedaço por pedaço. Eu tô sentada na cabeceira. Porque hoje quem vai me servir é você. E a Carmin... Cara, o que que a Adriana esteve? O que que a Adriana esteve? Puta merda. De fato, você provou que você é um pouco mais esperta do que ele. Mas nadou esse mar todo à toa. Porque vai morrer na praia. Minha filha, fim de linha. Puta, que caraca, cara. Que atriz, cara. Cadê? Cadê? Carminha! Carminha! A gente apaga o dia. Caralho! Caralho! Que porra é essa? Tu tá cagado aí, pelo amor de Deus, em época de Covid. Pelo amor de Deus, me ajuda. A gente amava odiar Carminha, né? Todo mundo amava odiar. Ela era desgraçada, mas... Ela faz as melhores vilões do Brasil. É, caraca, cara. Quem é Odete Roitman? Infeliz! Perto de Carminha, cara. Vamos andar esse traste pro Quinto dos Infernos, de onde ela nunca devia ter saído. E, olha, a galera não gosta também da Nazaré, né? A Nazaré é uma das grandes vilãs do homem. Eu só conheço o meme. Parece que a memória dele não anda assim tão boa. Não, a Nazaré é uma das maiores vilãs aí das novelas. Mas eu, pra mim, Carminha... Cara, que vilã! E aí, cara, quando finalmente a novela vai passando... E foi uma novela muito perfeita, porque todas as novelas têm mil núcleos. Mil pessoas diferentes e tal. E a Avenida Brasil tinha poucos núcleos. Tinha, tipo, 30 personagens. Enquanto as outras novelas têm, sei lá, 60, 70. É uma cacetada de gente. Então, era maneira porque a história não saía muito do oeste. Não desgarrava, né? Ela desgarrava um pouquinho. Tinha alguns outros núcleos e tal. Mas ela, basicamente, estava sempre em volta da vingança e tal. E quando a Nina finalmente se revela e ela, né, dá uma virada, né? E ela obriga a Carminha, né, a servir... Lembra? Nossa, me serve vadia. Quem não esquece do me serve vadia? Me serve. Me serve vadia, me serve! Cara, o Brasil inteiro gritou me serve vadia. É incrível. Uma história maravilhosa e ela acaba botando a Carminha no chão. Toca pro inferno, motorista. Inversão de papéis, não precisa ter morte nem nada e tal. Não precisa ter morte apesar das tentativas da Carminha. É verdade. Porque a Carminha, quando descobre que aqui é uma questão de vingança, ela tenta... Ela tenta matar, eu não lembro. Ela tenta enterrar a Nina viva. Caraca, ainda teve isso, brother. Nossa, muitas emoções vindo do Brasil. Nossa, foi demais. Obrigada, meu Deus. E aproveitando que a gente tá falando de cinema, eu quero falar aqui da nossa live do Oscar esse ano, que a gente fez o Oscar de pijama, assim. A primeira live 100% do Jovem Nerd acompanhando a maior premiação de cinema do mundo como segunda tela e terceira tela, que foi muito incrível, gente. Foi a soma de um trabalho enorme de tantas mentes criativas, de tantos profissionais incríveis dos nossos convidados. Foi muito legal. A gente preparou um pequeno make-off pra vocês verem um pouquinho dos bastidores de como foi montar essa live incrível. Com o quarto todo cenografado lá nos estúdios do Magalu. Foi muito maneiro. É a primeira de muitas. Olha só que maneiro. Esse estúdio aqui, ele tava com equipamento pra outro tipo de transmissão. Broadcast, assim, outro rolê, né? Ainda estamos terminando os detalhes. Tem várias coisas ainda pra acontecer aqui. Correreia. Nossa, aqui a gente tá com um espectro muito grande, a gente tá prestes a começar. Estamos muito empolgados, nossa primeira live. Essa produção, você vê, olha só, olha esse cenário. Construímos nosso quarto nerd aqui, estamos empolgados, construímos beliche. Toda a ideia de a gente estar de pijama é justamente porque essa é a forma que a maioria das pessoas vê o Oscar, né? A gente não tá de smoking, de vestido, etc. Tá todo mundo em casa, de pijama, na cama. Era o objetivo máximo mostrar esse texto beliche. E, puta, eu tô muito empolgado. Ótimo, muito moderno. Quem vê close, não vê corre. O set tá maravilhoso. Sério, a gente tá andando lá dentro, dá vontade de realmente dormir lá. Estou proibido. Eu tenho que prová-lo. Ah, eu acho que o outfit de pijama aqui, ó, como eu diria, tá no drip, né mano? Além de ser confortável, conceito maravilhoso, também o meu especial do Zeca Pagodinho. Ah, é? Tem um Zequinha aqui, ó. Estou me sentindo bem, estou me sentindo estiloso e estou acima de tudo. Muito confortável. Porque realmente tem que parecer uma faixa de pijama. Eu acho que tá todo mundo mais ou menos nesse clima. Não vai funcionar. Eu nem uso muito pijama, sempre umas roupas improvisadas, mas aqui eu estou de pijama. Ficou bom, gostei. Você não precisar ficar botando roupinha chique pra ir na live do Oscar, é pra mim, ó. A melhor coisa que teve. Todo mundo comer. Vamos, bora. Todo mundo jantar. Quase pronta. Faltava. Quarenta minutos. Seis câmeras. Uma principal, duas médias e duas fechadas. A câmera principal tá ali na escadinha. Nem parece. Ela tá parecendo só uma pequena câmera ali, mas ela é pessoal. Ela pega todo mundo. Aqui, ó. Aqui que a mágica acontece. Essa aqui que a gente vê o Oscar de pijama em casa. No sofá, na poltrona, na velife. Você não tá ligada? Galera, atenção. Minuto, por favor. Silêncio no set. A CIDADE NO BRASIL Olha quanta gente envolvida, pô, foi legal demais, cara. Gente, foi incrível, valeu. Beijo! Perguntinha da semana, Zagal. Qual o momento de vingança audiovisual faltou nesse top 10? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ...were slain during Wayne's own mayoral campaign. It was a shocking crime that remains unsolved to this day. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL